Olá amigos de TAPES, hoje eu, jornalista Voltaire Santos, estou aqui diretamente de Brasília, onde estive articulando e pressionando também os deputados federais pela duplicação da BR-116 e também ao lado do presidente Dudu Freire da FAMURS nas pautas municipalistas. Vou aproveitar aqui de Brasília para fazer a chamada também do nosso programa de domingo, o programa Personagens de TAPES. E dessa vez a entrevistada é a vereadora Verônica Lencastro, do PDT. E é uma entrevista muito bacana, no qual a Verônica coloca seu nome à disposição para tentar ser a primeira prefeita mulher da história de TAPES. Eu espero vocês a partir das 6 horas da tarde deste domingo aqui na Lagoa TV, comigo, Voltaire Santos, aqui direto de Brasília. Eu coloco meu nome à disposição do partido. A prefeita? A prefeita. Coloco meu nome à disposição do partido. Eu acho, assim, que eu não tenho medo do trabalho, não tenho medo da responsabilidade. E eu acho que agora... Gostaria, então, de ser candidata a prefeita em TAPES? Justamente. Coloco meu nome à disposição se o partido, o partido depois que vai ver, se dá ou não.